Olá, eu sou o Victor Fontane, esse é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, se inscreva nesse canal, fica feito o desafio, assista três vídeos e se você gostar, você se inscreve, se você não gostar, sem compromisso nenhum. E também me siga lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, onde o diálogo acontece e não se esqueça, pensamentoteologico.com.br, ali a gente tem conteúdo em vídeo, em áudio, escrito também, dá uma conferida lá. E hoje eu vou falar do assunto que vocês encheram a minha caixa de entrada, Twitter, Instagram, vinham falando faz tempo. Fala, fala dele, então bate na madeira que eu vou falar dele. Vou falar de Lúcifer, brincadeira, não precisa bater na madeira não, a gente não é supersticioso aqui, então fica tranquilo. Mas vamos falar dele sim, Lúcifer na cultura versus Lúcifer na Bíblia. Lúcifer na cultura versus Lúcifer na Bíblia, Victor. Quer dizer que é diferente uma coisa da outra? Ué, se eu tô falando que tem dois, é porque é diferente sim, uma coisa da outra, tá? Então eu vou começar pelo Lúcifer na cultura, porque eu já vou dizer de antemão pra você que não adianta preparar os seus piquetes, as suas placas, invadir a Avenida Paulista, pra dizer que Lúcifer não é o diabo, você que já tá mais ou menos ligado no que eu vou falar, não adianta, por quê? Porque na cultura ocidental, Lúcifer é o diabo? Sim, não adianta. Desde Dante Alighieri, quando ele escreveu A Divina Comédia, chamou ali o diabo de Lúcifer, estava decretado, padical nas ideias de quem quisesse dizer o contrário. Lúcifer na cultura é o diabo, pelo menos na cultura ocidental. Aliás, se você sofreu aí com o teu vestibular, com as aulas de literatura, você deve se lembrar de Gil Vicente. Então na literatura portuguesa, na nossa língua, também. Ali o diabo é chamado de diabo, mas o inferno tem lá um eufemismo, ele não chama o inferno de inferno, no alto da barca do inferno, ele chama de porto de Lúcifer. Gil Vicente fala do inferno como porto de Lúcifer. Então na cultura também tem até seriado, que é Lúcifer é o diabo e tal. Então na cultura, pelo menos na nossa cultura ocidental, não há o que fazer. Lúcifer é o diabo, Mephistófeles, esse que aparece e desaparece, tem tanta coisa a respeito dele, tanta coisa produzida, tanto se diz a respeito do cramunhão, do capiroto, do pé de torneira, enfim, seja lá o nome que você quiser dar para esse indivíduo que tem gente que tem medo que mora embaixo da cama, então você não dorme no escuro, você pula da cama para ele não pegar seu tornozelo, Lúcifer na cultura é esse personagem maligno que você já conhece. Conhece muito bem, muito provavelmente, porque você faz parte da cultura, certo? Bom, e eu estou dizendo para você que esse Lúcifer da cultura, do Dante Alighieri, do Gil Vicente, entre outros, do seriado Lúcifer, não é exatamente o Lúcifer da Bíblia. E onde essa confusão começa? Muito bem, vamos lá. Essa confusão começa por causa de uma passagem bíblica, a principal delas, Ezequiel não. Pô, Vitor, você está lendo tão bem, ia fazer um negócio sem corte. Aí você me dá uma dessa. Isaías 14, 12, onde aparece essa palavra Lúcifer aí. Mas espera aí, Isaías não foi escrito em hebraico? Lúcifer não é hebraico, Lúcifer é latim, pois é. A palavra que está em Isaías 14, 12, no original hebraico, é Helel. Isso aí, Helel é a palavra que está lá no original. Jerônimo, tá? Jerônimo, traduz isso como Lúcifer na Vulgata. O que é a Vulgata? Vulgata é a tradução da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para o latim. Mas Jerônimo não é o culpado dessa história ainda. Vamos responsabilizar os verdadeiros culpados? Vamos responsabilizar os verdadeiros culpados. Para você entender os verdadeiros culpados, eu vou te convidar a entender a história desse tal, desse Helel, que é traduzido como Lúcifer por Jerônimo. Você já vai entender qual que é a ideia. Helel é a estrela da manhã, é o portador da alvorada, o portador da luz, mais ou menos esse o sentido no original hebraico. E Jerônimo, quando traduz isso para Lúcifer, ele está fazendo uma tradução bastante razoável, porque no latim, Lúcifer é também isso, portador, literalmente portador da luz. Literalmente portador da luz. Então, veja que Jerônimo não está fazendo um mau trabalho de tradução. O problema é pensar que Helel é o diabo, e não é. E quem que são os responsáveis? Vamos responsabilizar a turma aqui. Vamos responsabilizar a turma. Então, alguns responsáveis por dizer que Helel é o diabo. Então, literatura intertestamentária, você pega alguns apócrifos que vão trazer isso, especialmente literatura apocalíptica. E alguns pais da igreja vão tratar este texto de Isaías 14, 12, e outros que não têm Lúcifer, como Ezequiel 28, por exemplo, que não são textos que no seu contexto original dizem respeito a Satanás. Alguns pais da igreja vão tratar como se fossem. Esses aí, de 14 e 12, ainda que esses pais da igreja não chamem de Lúcifer, eles vão chamar Helel, mesmo, de diabo. Vão dizer que esse é Satanás. Vão tirar essa passagem do contexto e dizer que essas passagens estão tratando, ou que essa passagem específica está tratando, de Satanás. Então, Orígenes faz isso. Não usa o termo Lúcifer, fala de Helel, mas trata como Satanás. Parte da literatura intertestamentária faz isso também. Tertuliano, outro pai da igreja, faz isso também. Mas aí, quando a gente lê o texto no seu respectivo contexto, em português mesmo, olha só o que acontece. A gente vai descobrir que não é bem Satanás que está sendo retratado ali. Vem comigo aqui e vamos ler Isaías 14 e eu vou ler a partir do versículo 3. E aí você vai vir comigo aqui que você vai ver que é fácil esse negócio. Naquele dia, quando o Senhor der a seu povo descanso da tristeza, do medo e da terrível escuridão, aqui foram submetidos, está falando do exílio, período de domínio da Babilônia, vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão. Então, aqui é um contexto de zombaria, estão tripudiando em cima do rei da Babilônia. Quando vocês forem libertos do exílio de vocês no cativeiro da Babilônia, vocês vão gozar da cara desse rei que submeteu vocês a esses terríveis dias. E vocês vão dizer, homem poderoso foi destruído, acabou a sua insolência, a sua arrogância, o Senhor esmagou o seu poder perverso e derrubou o seu reino de maldade. Olha só como o rei da Babilônia sofre com essa história porque é a grande derrota dele. E aí a gente chega no 12 e diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, o rei da Babilônia, você que era tão poderoso. E aí tem uma metáfora, caiu dos céus, não quer dizer caiu literalmente dos céus, mas era o rei da Babilônia que caiu de uma posição alta entre as nações, porque Babilônia era poderosíssima, né? E de lá dos céus, ele cai, e nós estamos tripudiando em cima desse rei que conhece a sua derrota. Porque o texto diz, literalmente, que esse é o rei da Babilônia, de quem o povo de Israel, uma vez liberto, vai tripudiar em cima. E curiosamente, isso é o mais legal, vocês vão tripudiar em cima desse rei usando a mitologia dele, usando a mitologia do próprio rei, porque na mitologia babilônica, Helel é um homem poderoso que julga que é capaz de destronar os deuses e reinar sobre toda a terra. Então ele sobe ao monte dos deuses buscando destronar os deuses, e o que acontece com ele? Os deuses derrubam ele de lá de cima. E a referência aqui é clara a essa mitologia babilônica. Então vocês vão tripudiar tanto em cima desse rei da Babilônia, ele vai ser tão gozado da cara, esse rei da Babilônia, ele vai sofrer tanto com o jeito que vocês vão zombar dele, que vocês vão usar a própria mitologia do povo dele para tirar uma com a cara desse insolente, arrogante, perverso. Essa é a ideia do texto. E Helel era esse herói, que depois não é herói coisa nenhuma, um herói fracassado da mitologia babilônica, a quem o rei da Babilônia perverso vai ser associado pelo povo judeu que está debaixo do cativeiro babilônico. Então nós pegamos a tua própria história de fracasso e esfregamos na sua cara seu senhorzinho malvado que nos submeteu ao cativeiro aqui na Babilônia, a escravidão aqui na Babilônia. A ideia original do texto é essa. E aí, no período intertestamentário, e também em alguns pais da igreja, tiram essa passagem desse contexto que eu acabei de explicar e enxergam nessa passagem a história do diabo, a história de Satanás, fazendo aí algumas relações com o Novo Testamento, algumas descrições do Novo Testamento, especialmente em Lucas, quando a gente fala da queda de Satanás como um raio dos céus, e aí você não tem muito um paralelo literário forte, mas na cabeça dos pais da igreja isso acontece, e aí Helel é associado à figura de Satanás. E aí, posteriormente, Jerônimo traduz Helel como Lúcifer e a associação posterior durante a Idade Média é que Lúcifer, diz aí as 14 e 12, é Satanás, muito embora no seu contexto original isso não seja verdade. Ainda bem que a exegese, a história da recepção desses textos, a história da interpretação desses textos, corrige esses rumos. Então, por exemplo, João Calvino escreveu um comentário ao livro de Isaías, e no comentário de Isaías de Calvino, ele mesmo volta à ideia de que, não, peraí, gente, Lúcifer aqui, Helel, no original hebraico, ou a estrela da manhã, se a gente quiser falar em português, embora Calvino não tenha feito um comentário em português, esse aqui não é o diabo, essa é uma ideia equivocada. Então, já na Reforma, já em Calvino, você tem uma correção desse processo. Bom, qual que é o resumo dessa ópera toda? O resumo dessa ópera toda é o seguinte, através da história, você vai caminhando na história, e na teologia cristã, nós encontramos diferentes ênfases. Em momentos históricos, a gente chega à conclusão que a teologia cristã produz determinados tipos de ênfases, determinados tipos de modas, determinados tipos de temas corriqueiros que se repetem. E ao longo da história da igreja, vai sendo produzida, com abusiva repetição, a história detalhada de Satanás. Parece que em alguns momentos da igreja, surge um grupo de pessoas que se apaixona pelo tema e pela figura de Satanás, e acaba imprimindo a figura de Satanás e o diabo em textos nos quais eles não estão. Em que pese a genialidade de Orígenes e a grande contribuição que Orígenes dá para a história do cristianismo e para a teologia cristã, e isso nunca deve deixar de ser enfatizado, em momentos, Orígenes e outros autores importantes para a história do cristianismo imprimem em textos bíblicos ideias que não estão originalmente lá. E essa é uma delas. Parece que existe uma ênfase muito grande na figura de Satanás. Já no começo da igreja cristã e, posteriormente, na igreja da Idade Média, isso ganha contornos muito enfáticos, especialmente com a chegada do dualismo na igreja. Então, você tem, por exemplo, o bogomilismo e o cartarismo, que são até seitas separadas do cristianismo, em que Satanás ganha uma força enorme, inclusive usando desse expediente de Lúcifer, em Isaías 14, 12, num tipo de teologia em que Satanás tem força praticamente equiparada à força de Deus. O poder de Satanás é tão grande que existe uma guerra difícil de ser travada por parte de Deus. E Satanás, nesses contextos, acaba ganhando um poder enorme, e daí a gente começa a assistir. No desenrolar da Idade Média e chegando na Idade Moderna, uma figura de Lúcifer, que é uma figura totalmente desproporcional, cheia de detalhes, detalhes estes da sua história, que a Bíblia não confere, que a Bíblia não dá. E a gente retira dessa cultura produzida a partir da Idade Média, avançando pela Idade Moderna e chegando até a Idade Contemporânea, dessa cultura, a gente acaba extraindo elementos de detalhamento da história de Satanás, da história do diabo, que a Bíblia não dá esses detalhes. A Bíblia não fornece esses detalhes. E eu quero te dizer, meu amigo, se você é ocidental, você não escapa disso. Eu e você não escapamos do Lúcifer da cultura. O Oriental pode até escapar. O Oriental até pode escapar. Inclusive, conheço a história aí de menina chinesa que quando ocidentalizou o nome, ocidentalizou se chamando de Lúcifer, sem saber que Lúcifer era o diabo. Agora, se você é ocidental, e cada coisa é maluca, né? Se você é ocidental, não tem jeito de escapar. Você acaba carregando, historicamente, essa ideia de um Lúcifer nas costas. Então, uma batalha a gente já perdeu nessa história do Lúcifer da cultura, que é a seguinte. Chamar o diabo de vários nomes é o que se faz. E Lúcifer é o nome pelo qual o diabo é referido. E essa briga eu não vou travar. Quem quiser chamar o diabo de Lúcifer, que chame o diabo de Lúcifer como chamam de Cramunhão, como chamam de Capiroto, como chamam de Coisa Ruim, ou qualquer outro nome que você quiser dar. Diacho, como diz o Chico Bento, qualquer nome que você quiser dar. Lúcifer é mais um deles. Agora, muito mais problemático do que chamar o diabo de Lúcifer é acreditar no Lúcifer da cultura. Acreditar nesse Lúcifer que tem um espaço enorme. Acreditar nesse Lúcifer que tem um poder tão grande que é quase parecido com o poder de Deus ou equiparado ao poder de Deus tão poderoso e que existe uma guerra muito difícil de ser travada que Deus está quase perdendo e que se você não entrar nela, Deus vai perder. Esse Lúcifer da cultura que muitas vezes a gente vê na própria igreja, esse Lúcifer da cultura tem que ser combatido. O nome de Lúcifer como diabo tanto faz como tanto fez. Agora, a gente assumir esse Lúcifer da cultura é com isso que eu me preocupo. porque a gente traz para o nosso púlpito, a gente traz para a nossa teologia, a gente traz para o nosso discipulado muitas vezes esse Lúcifer e a gente dá um espaço ao diabo que ele não merece. A gente precisa colocar o diabo no seu devido lugar que é o lugar onde a Bíblia o coloca que é o seguinte, o camarada existe, ele é perigoso, tem que tomar cuidado com ele, mas ele é periférico e trate-o como periférico. Não vamos falar muito dele, a gente tem que falar muito é de Deus. A gente dá espaço para Lúcifer no culto, a gente dá espaço para Lúcifer no nosso discipulado, do jeito que a gente ensina a Bíblia e não é essa a ideia. O diabo é periférico. Cuidado com o Lúcifer da cultura. Porque quando a gente dá espaço demais para o diabo, sabe o que acontece? A gente dá espaço para o diabo. Me parece que é coisa de quem precisa do diabo na teologia. E quando a gente fala de batalha contra o diabo, a gente tem que reconhecer o seguinte, o diabo foi derrotado na cruz do Calvário, na ressurreição, no terceiro dia. E a sua maldade, e a maldade que existe nesse mundo, tem data de validade. Essa data de validade acontece na parousia, quando vem a segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, o mal é destruído de uma vez por todas. Esse mal que foi derrotado na cruz do Calvário, e na ressurreição, no terceiro dia, na Páscoa que a gente celebra, no Evangelho que a gente proclama. Não há força dos portões do inferno, não há força diabólica que resista ao poder para a salvação que o Evangelho carrega, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não há resistência das hostes satânicas que resista contra o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí que o diabo tem que ficar esmagado sob os pés do Senhor Jesus Cristo vitorioso. Tá bom? Então, não se deixe enganar pelo Lúcifer da cultura, porque isso a Bíblia diz que o diabo é enganador. Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Então vai em pensamentoteologico.com.br, porque lá você encontra outros vídeos como esse, além de áudios, livros e até cursos que vão te capacitar na área teológica. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque é isso que faz com que o YouTube identifique que você gosta desses vídeos e vai te mostrar mais vídeos ainda como esse. e se inscreva nesse canal. Faça parte desta comunidade de gente que quer crescer espiritualmente e no conhecimento da palavra e da teologia. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima.